Três assaltos foram registrados em Manaus na manhã desta quinta, 17 de maio. Bruno Lima, de 20 anos, e Francione Pereira foram presos no momento em que assaltavam uma drogaria na Avenida São Jorge, na zona oeste da cidade. Já o estudante Alexandre Ribeiro, de 20 anos, foi preso após denúncias de que estaria comercializando drogas no Grande Vitória, zona leste de Manaus. Uma pistola e 350 gramas de pasta base de cocaína foram encontrados com Alexandre, que afirmou ter começado a traficar para sustentar sua filha de dois anos. Já Sidney Silva Jr. e Eduardo Pinheiro, ambos de 19 anos, foram presos após tentarem assaltar um mercadinho no Monte Sião, na zona leste. Testemunhas viram o momento do assalto e chamaram a polícia. Ao chegar ao local, foi constatado que a dupla estava com uma arma de brinquedo. Ambos foram presos e encaminhados para o 14º DIP, também na zona leste. Obrigado. Obrigado.